Mário, como foi para você se submeter à Tantric Massage? Olha, foi muito bom porque eu já tinha feito uma vez com você e é sempre bom porque a gente se conhece um pouco mais em termos das nossas barreiras, das nossas próprias inibições e a gente sente realmente que a questão da energia, da troca de energia é muito importante hoje, então foi sensacional em relação a isso especificamente. Você conseguiu sentir todo o fluxo de energia transmitido através da Sensitiv e das outras técnicas também? Senti, inclusive, meu corpo formigou inteiro, com a sensação que eu nunca tinha tido. Eu sentia nas mãos o formigamento, nas pernas, no peito, com a sensação que eu nunca tinha sentido antes e é maravilhoso porque a gente começa a compreender na prática que está tudo interligado, corpo, espírito e energia, tudo é energia, né? Eu senti realmente uma vibração no corpo. E com relação à sexualidade em si, você acha que um trabalho desse tipo faz com que a gente passe a perceber a nossa própria sexualidade de uma outra forma? Sem dúvida, né? Porque nós aqui no Ocidente, a gente tem tantas questões que nos podam, né? Que nos aprisionam, né? Então, eu acho que um momento como esse serve para a gente se encontrar consigo mesmo, né? Com a nossa própria sexualidade, com a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso prazer. Entender exatamente os pontos que são gatilhos no corpo para o prazer, para a sexualidade, para a desinibição, para estar disponível, né? E você acha que um trabalho desse tipo é positivo na sua vida e causa algum tipo de transformação? Com certeza. Causa com certeza porque é muito raro a gente ter essa oportunidade, né? De ter um trabalho como esse. E tem que, inclusive, eu acho que eu com certeza vou dar continuidade porque é transformador mesmo. E tem muita coisa que você sentiu e que aconteceu durante o procedimento que você prefere guardar para você e que vai ficar pensando um pouco mais sobre o que isso pode ter significado internamente para você? Sim, sim. Porque ainda tem coisas que ainda estão rondando aqui na minha cabeça que ainda precisa elaborar internamente. E com certeza na próxima semana ou mais ainda vai ficar reverberando. Você é ator, não é isso? Isso, ator. Com relação à sua profissão, um trabalho desse tipo tem algum tipo de benefício ou de possibilidade de ampliar a sua atuação como ator? Eu acredito que sim porque o corpo da gente é a nossa ferramenta de trabalho, né? E assim, no teatro principalmente que a gente está totalmente presente no palco, a plateia está assistindo a gente da cabeça aos pés. A gente tem que estar presente de prontidão no palco como personagem do fio de cabelo à unha do pé, assim. Então, qualquer trabalho que aprimore esse contato da gente mesmo com o nosso corpo, com nossas articulações, com nossas dobras e nossas... Enfim, tudo. Qualquer trabalho desse é válido para a profissão do ator, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. E para quem não te conhece, fale um pouco do espetáculo que você tem em cartaz e por quem você está sendo dirigido. Exatamente. Eu sou Mário Bezerra, faço parte da Companhia Baiana de Pátio Faria há quatro anos. Estou em cartaz agora com o espetáculo A Bofetada, dirigida por Lelo Filho, que é o membro fundador da Companhia Baiana. E, inclusive, estamos voltando agora a cartaz no Teatro Isba, aos sábados e domingos, às 20h. Muito obrigado. Eu que agradeço.